Olá, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secarte UFSC, discutindo as grandes temáticas do esporte e principalmente esses temas que não estão na pauta, na pauta da grande mídia comercial. E hoje nós vamos falar sobre o financiamento público do esporte no Brasil. E para isso, o professor Paulo Capela recolheu aí dois pesquisadores bem importantes dessa temática, quando se discute financiamento público, a gente está discutindo grana, grana para o esporte, de onde vem, como é que vem, quem ganha mais, quem ganha menos. Então, para isso, nós estamos hoje com a presença do Fernando Henrique Silva Carneiro, que é professor de Educação Física no Instituto Federal de Goiás e pesquisador desse tema, já com artigos e livros escritos sobre essa questão. E também o Pedro Ataíde, que é professor de Educação Física na Universidade de Brasília. Deus, obrigada pela presença aqui no programa. E a gente, como sempre, abre aí com o Paulo Capela, que é o coordenador aqui do programa, para ele dar uma falinha sobre a importância da gente discutir este tema e com essas pessoas. Diz aí, Paulo. Bom, primeiramente, agradecer muito a ter aceitado o convite dos colegas, o Pedro Ataíde e o Fernando Carneiro. Em nome do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer da Secretaria de Cultura, Arte e Esportes da Universidade Federal de Santa Catarina. Agradecer também sempre essa parceria que a gente tem estabelecido, sem a qual seria impossível de realizar esse programa, que é o Iela, através da Elane Tavares. E dizer que este tema é um tema importantíssimo, porque ele ainda é um tema pouco tratado, tanto no campo da educação física brasileira, por exemplo, aqui na nossa universidade, nós não temos uma disciplina que trate das políticas públicas e do financiamento destas políticas. E, então, esses dois colegas da Universidade Federal, da Universidade de Brasília, eles fazem parte de um grupo que tem se destacado, um grupo de pesquisadores, que é o Avante, e que tem se destacado em oferecer para o nosso país e para nós, professores de educação física, elementos para que a gente possa entender esses financiamentos públicos dessas políticas em nível estadual, em nível municipal, federal, quem são os beneficiados, quais são os aportes de um governo mais progressista, do campo da direita, da extrema direita, e, sobretudo, essas são informações que são propositadamente não disponíveis para que a gente não possa fazer o controle público e indicar quem verdadeiramente seriam os beneficiados dessas ações. Tenho afirmado que, no nosso país, o maior problema talvez não seja de direcionamento de dinheiros em relação a outros países, mas sim de a gente ter clareza onde investir. Então, desde já, agradeço a vocês por essa gentileza, nesse horário de almoço, de estar nos atendendo. Legal, Paulo. Então, a gente já vai começar discutindo um pouco sobre essa questão do financiamento público. Eu estava lendo aqui no trabalho do Fernando Henrique, também do Mascarenhas, de que o financiamento público foi reconhecido no Brasil a partir de 1940, lá na metade dos anos 40, mas só com a Constituição de 88 é que essa legislação ficou mais potente. E depois, mais na frente ainda, com a Lei Pelé. E eu queria começar contigo, então, Fernando, sobre isso, né? De onde vêm esses recursos para o esporte? Como é que esses recursos aparecem? Como é que se organiza essa legislação? E para que a gente depois pudesse falar também sobre os aspectos políticos desses recursos, que, como a gente vê também, sempre é a população mais empobrecida, que acaba aportando mais recursos para as políticas públicas, e esses recursos, ao fim e ao cabo, vão parar na mão daqueles que menos precisam, né? Mais ou menos assim. Então, explica um pouco para a gente aí, um pouco essa engrenagem do financiamento. Olá a todos e todas, onde é que a gente quer que esteja nesse momento, né? Nos acompanhando. Agradecer pelo convite para dialogar nesse espaço, né? Para refletir um pouco daquilo que a gente vem pesquisando nos últimos anos, em relação às políticas de esporte e lazer, especificamente o financiamento. E é importante a gente ter essa clareza, né? Quando a gente fala, primeiro, quando a gente fala de financiamento, por que estudar isso? Por que da visibilidade? Porque é o financiamento que vai dar materialidade para que as políticas públicas, elas sejam realizadas. Então, olhar para ele é essencial e fundamental. Como bem dito, né? Tem uma longa trajetória de financiamento, né? Público do esporte no Brasil. Mas, mais recentemente, a gente tem observado o movimento, né? De perceber como que tem se configurado e se organizado esse financiamento. O que a gente conseguiu, e aí com a pesquisa de doutorado, né? Minha na Universidade de Brasília, junto às pesquisas com o Avante, na UNB, é compreender que, para falar de financiamento, a gente fala hoje que ele tem três diferentes origens, né? Nós podemos falar, sim, que uma primeira é dos recursos que vêm do orçamento. Que são recursos, né? Que transitam por meio de impostos e contribuições sociais que chegam ao governo, né? E o governo, então, é direcionar o orçamento. Seja no âmbito federal, municipal ou estadual, para as políticas de esporte e lazer. No âmbito federal, né? Um outro elemento essencial é o que a gente tem chamado de financiamento extra-orçamentário. Ou aquilo que passa por fora do orçamento. No governo federal, por exemplo, a principal fonte disso são as loterias federais, em que parte do recurso de loterias, ela chega ao esporte. E uma outra que foi muito usada, sobretudo no período anterior aos Jogos Olímpicos, do Rio, que foram o patrocínio das estatais federais, ao esporte, né? Diferentes modalidades esportivas. Então, falei do orçamento, falei do extra-orçamento. E uma terceira fonte, né? Que dá onde vem esse recurso, que são os gastos tributários. Isto é, né? São diferentes legislações que, ao longo do tempo, foram garantindo a isenção de impostos e ou contribuições sociais, tributos, né? De diferentes legislações e recursos que deixam de ser pagos, né? Para incentivar algum aspecto específico no esporte. Os principais exemplos disso, né? Que a gente pode chamar a atenção é para a lei de incentivo ao esporte, criada em 2006, é, criada em 2006, regulamentada em 2007, né? Que criou aí isenções voltadas à realização, ao imposto de renda, né? Para projetos esportivos serem realizados. Outro exemplo de gasto tributário seriam aí as isenções que foram garantidas para que os grandes eventos se realizassem no país, né? Como a Copa do Mundo e os próprios Jogos Olímpicos e Paralímpicos e o 2016. Então, isso traz para a gente aí um arcabouço dessas três fontes de onde que vem o recurso, sobretudo quando a gente olha para o governo federal, que vai compor esse bolo, né? Em relação a de onde vem e quem paga a conta, né? Que é um elemento importante para a gente é identificar isso, né? De onde vem esse recurso. E a partir disso é que esse recurso, né? O governo tendo esse recurso é que ele é feito um direcionamento desse recurso para diferentes elementos, né? E aí tem para o esporte de alto rendimento, para o esporte como direito, para a infraestrutura, para a gestão, para os grandes eventos, né? E aí, claro que ao longo dos diferentes governos foram sendo priorizados diferentes elementos em relação a isso, né? E aí cada governo teve uma característica e a gente pode aprofundar esse diálogo logo à frente. Não posso deixar de dizer, antes de passar a bola, né? Só para dizer, assim, que quando a gente fala de financiamento, a gente está falando de um processo na sociedade capitalista que é de disputa por recurso. Um recurso que é limitado. Então, é importante esse processo tanto sobre quem paga a conta, sobre também quem recebe os benefícios disso, né? Então, aí a gente vem numa luta para que cada vez mais esse recurso público ele atenda a grande maioria da população, né? E aí materializa o direito ao esporte no nosso país. Então, nesse sentido que a gente vem estudando e tensionando em relação ao financiamento público no Brasil para o esporte. É, a gente estava... Eu estava vendo aqui na pesquisa de vocês, né? Que nesse período aí que vem do governo dos petistas, né? Se a gente for observar bem, também não houve grande... Não aconteceram grandes mudanças com relação a para onde vão esses recursos, né? Pedro, queria que tu pudesse falar um pouco disso. Inclusive, no governo Dilma, lembro que houve muito protesto, muita batalha aí no campo da esquerda com relação a todo o dinheiro que foi jogado na questão dos mega-eventos e tal, né? Então, como é que vocês analisam aí esse período e por que essas políticas acabam não mudando? Sim. Olá aí a todos, a todos também, né? Primeiro, agradecer em nome do Avante ao convite da UFSC e ao Iela, né? Representada aí pela Elane, que nos dá o privilégio de moderar essa conversa. Agradeço em nome do Avante essa oportunidade de estarmos aqui conversando. Eu queria começar a minha resposta, né? Pegando o final da fala do Fernando, onde ele destaca a importância de se estudar o fundo público como um... A partir do seu elemento político, vamos dizer assim. Porque eu creio que, assim, durante muito tempo na nossa área, talvez as pessoas tivessem uma visão acerca do utilizamento como um estudo meramente técnico, orçamentário, né? Dos recursos. E o que a gente conseguiu perceber a partir de uma influência vindo aí dos estudos das políticas sociais, sobretudo do Departamento de Serviços Sociales, da Universidade de Brasília, com o qual a gente tem uma interlocução muito próxima, é que, na verdade, o fundo público, ele traduz, ele expressa, na contemporaneidade, a luta de classes. Então, a divisão do orçamento público, a divisão do fundo público, ele vai esclarecer que grupos sociais vão ser atendidos, majoritariamente ou não, pelos recursos estatais. E isso, acho que, ganha uma outra dimensão. Então, o fundo público, ele não é só uma análise meramente técnica, ele é também uma análise acerca das relações de poder, ele é uma análise acerca do que é, de fato, prioridade no âmbito da agenda governamental, no âmbito das políticas públicas. E acho que a fala do Fernando encerra chamando a atenção para isso. Com relação à sua pergunta, mas de forma mais específica, o Fernando fez uma tese brilhante onde ele percorre o financiamento público desde 2003, com a criação do Ministério do Esporte, um ministério específico para tratar do esporte, até, se não me engano, depois me corrija, Fernando Henrique, até 2015, 2016, e o que a gente percebe nesse comportamento, é um comportamento sem um padrão. Então, você tem picos de investimento, esses picos de investimento normalmente conhecidos com anos em que nós temos a realização de grandes eventos esportivos no Brasil, que também aparecem na sua fala, citados aí, então, 2007, Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro, 2011, Jogos Mundiais Militares, também na cidade do Rio de Janeiro, depois a gente tem, em 2013, a Copa das Confederações, mas, mais especificamente, em 2014, a Copa do Mundo, no Brasil, e, em 2016, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro, novamente. em relação ao período marcado pela gestão do Partido dos Trabalhadores, de fato, o esporte, quando a gente pega o orçamento geral, ele não é uma prioridade, no sentido de que ele está ali sempre entre as áreas com menor investimento público, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa destacar que houve um crescimento do investimento nos gastos com o esporte entre 2003 até 2014, um crescimento contínuo do gasto com essa área das políticas públicas de esporte. A partir de 2014, aí o que a gente vê, e aí é uma somatória de fatores que talvez a gente possa desenvolver melhor ao longo aqui do nosso programa, mas que passa pelo contexto político, pelas manifestações que iniciam ali em junho de 2013, tendo como espaço para uma maior divulgação dessas manifestações, a realização da Copa das Confederações, depois o golpe em 2016, e também o encerramento desse ciclo de grandes eventos que a gente vai ver a partir de 2014, e que se acentua a partir de 2016, é uma queda acentuada dos gastos públicos com o esporte. Essa queda talvez chegue ali no seu auge entre 2019 e 2020, quando a gente regride a patamares de investimentos do início da criação do Ministério do Esporte. Soma-se isso também à extinção do próprio Ministério do Esporte em 2019, que também é mais um elemento que contribui para essa queda, mas basicamente a gente tem esse comportamento, um crescimento contínuo até 2014, depois uma queda, e agora, mais recentemente, há um crescimento novamente, mas por uma questão muito específica, que depois a gente pode tratar, o Fernando pode falar melhor disso, que são as isenções fiscais vinculadas à questão da SAFs, que são as sociedades anônimas do futebol, que aí acabam impactando nos últimos anos, agora os anos mais recentes. Mas basicamente a gente tem isso. Historicamente, você tem razão, o esporte, ele acaba não sendo um setor prioritário no investimento público, ficando sempre ali entre as últimas posições, entre as diversas áreas na qual o Estado investe. é, basta a gente olhar ali na pizza do orçamento e é ínfimo o valor que é destinado esporte, lazer, cultura, então sempre são coisas que são vistas como coisas menores, e acabam tendo menos espaço. Mas enfim, a gente vai encerrando esse primeiro bloco, fica aí, a gente já volta. José Gervásio Artigas nasceu em Montevideo em 19 de junho de 1764. Filho de fazendeiro, teve educação católica, estudando no convento de São Francisco. Ainda bem jovem, costumava percorrer as pradarias junto com os paisanos e indígenas. Fez-se contrabandista de gado e por conta disso percorreu toda a banda oriental, adquirindo influência junto à população do campo. Quando começaram as lutas de libertação em 1810, ele foi chamado para as tropas oficiais de Buenos Aires e se fez soldado blandengue, chegando a tenente-coronel. Liderou em 1811 o êxodo do povo oriental, percorrendo a pé com mais de 15 mil pessoas cerca de 500 quilômetros. Lutou contra espanhóis, ingleses, portugueses e brasileiros, por onde passou libertando o território, instaurou a reforma agrária e realizou o primeiro congresso popular. Em 1820, foi finalmente derrotado na Batalha de Taquarembó e se exilou no Paraguai, onde morreu 30 anos depois, aos 86 anos. Artigas, líder em conteste do povo da banda oriental, hoje Uruguai, é considerado um dos seus mais importantes heróis. Minha autoridade emana de vocês e ela cessa ante vossa presença soberana. Voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas, uma produção do Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, juntamente com o IA. Vamos fazendo essa discussão sobre o esporte. Falávamos então sobre a questão do financiamento e a gente vê também nos números que o financiamento sempre é maior dos recursos públicos mesmo. Depois vem esse extra orçamentário e outros que seriam talvez loterias ou empresas privadas. Eu não entendi muito bem essa parte aí, talvez fosse melhor dar uma melhor explicada a isso. Mas eu queria também saber o seguinte, como é que vocês observam se nesse período como vocês colocam nos governos petistas houve essa variação, essa oscilação com mais recursos sendo encaminhados para essas grandes obras em função daquele projeto desenvolvimentista que foi mais para o final do segundo mandato do Lula, como é que vocês observam esses recursos caindo em espaços como o esporte escolar, o esporte comunitário, que são assim, a periferia da periferia da periferia da questão do esporte. Fernando. Bom, acho que é preciso, esse debate está bacana para a gente poder pensar junto em relação a esse movimento. Como a gente disse, ao longo do tempo o orçamento, a gente fala de recurso público, ele é um processo em disputa, que ele acontece por diferentes interesses. Então, não dá para a gente falar de para onde caminhou o financiamento do esporte no Brasil sem pensar quais são os diferentes interesses que estão em disputa. Então, quando a gente olha e tem um texto que é bem interessante do professor Lino Castellani, lá de 2009, em que ele fala, inclusive, a época dizendo assim, que o Ministério do Esporte acabou sendo sofrendo da síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome em que o sequestrado se apaixona ali pelo sequestrador. E quem ele está dizendo que sequestrou os interesses do Ministério do Esporte à época seriam as entidades de administração esportiva, que seriam entidades privadas que fazem esse processo também de gestão do esporte, sobretudo do esporte de alto rendimento naquele momento, e que hegemonizou ao longo do tempo o esporte de alto rendimento. Então, o esporte de alto rendimento sempre foi o elemento central nas políticas que vinham sendo realizadas pelo Ministério do Esporte e que acabou impactando para que outros elementos, e programas que foram também criados no governo Lula, como o programa Segundo Tempo, que o Pedro teve condições de estudar com profundidade no mestrado dele, ou o programa Esporte Lazer da Cidade, que trazia perspectiva também do esporte junto com o lazer, foram programas que, embora estivessem, eram programas que não eram priorizados. Agora, é preciso também dizer que foram criados, tinham um orçamento, tinham recursos, mas que ao longo do tempo eles, de certo modo, foram esvaziados nessa disputa interna pelos diferentes interesses. E quando, lá em 2007, o Brasil realiza os Jogos Pan-Americanos 2007, no Rio de Janeiro, Pan e para Pan-Americanos, houve uma nova agenda que entra no processo das políticas de esporte e lazer, que foram os grandes eventos esportivos. E aí, a partir disso, com todo esse movimento, houve uma priorização, pelo menos até 2006, em que grande parte da política teve centrada nesse processo de organização e influenciamento nesse âmbito. E o que nós vimos no processo pós-Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 no Rio, e também o processo pós-golpe, em que houve esse processo de 2016, em que houve um esvaziamento, em que se lá nos governos Lula e Dilma a preponderância do financiamento do esporte era, de fato, o orçamento, ali no governo Dilma já começa a haver um movimento de esvaziamento do orçamento, em que outros elementos ganham a centralidade, como os recursos extra-orçamentários, do patrocínio das estatais, das loterias, e também as isenções fiscais. Então, hoje, o que a gente pode dizer hoje é que houve um esvaziamento do esporte em relação ao orçamento. E essas outras fontes que eu citei, de gastos tributários e de extra-orçamento, elas tomaram a preponderância nos anos mais recentes, quando a gente olha para a política esportiva. Agora, é claro, é importante a gente entender de onde vem os interesses que estão nesse movimento para poder pensar essa construção. O que a gente tem visto já nesse último ano, com a recriação do Ministério do Esporte, é um forte discurso de democratização do esporte, de avançar nas políticas, pensando o esporte educacional, pensando as políticas voltadas para o esporte na perspectiva do lazer, é com tudo que a gente precisa de fato é ter financiamento, ter políticas que de fato se materializam, que não fiquem apenas na perspectiva de discurso. Agora, a disputa é ferrenha, porque esses grupos privados, sobretudo vinculados às entidades esportivas, elas estão na órbita, estão em torno do governo buscando realizar esse movimento. Então, é um processo que precisa estar bem articulado, e eu entendo que nós, que estamos aqui em instituições públicas, é fundamental que a gente faça a disputa pensando sempre a perspectiva do direito, da população, de modo mais geral, e menos desses grupos privados que muitas vezes conseguem recursos para além do financiamento público, conseguem recursos de fontes privadas, de outras formas de patrocínio, por ter uma visibilidade maior no âmbito das diferentes mídias. E se a gente for trabalhar com essa lógica de que o esporte e as políticas de financiamento do esporte representam também a luta de classe que a gente vê na sociedade como um todo, Pedro, de que maneira esses recursos podem migrar para esses grupos com menos menos força dentro da lógica da política como é o caso do esporte escolar, do esporte comunitário e que ficam sempre a reboque, são os primos pobres. Se a luta de classe que comanda, como é que esse pode haver algum tipo de organização para que esses grupos possam assomar? Porque a gente sempre vê que é o Estado que puxa. É muito mais difícil a gente ver as comunidades e as escolas se organizando para poder produzir uma luta para poder garantir mais recursos. Como é que vocês observam isso e de que maneira isso pode mudar? É possível isso dentro desse sistema que a gente vive? Obrigado. É uma resposta não muito simples, não muito fácil. Vamos... Acho que também é importante dizer que essa prioridade ela já está estabelecida pela Constituição desde 1988. Lá no artigo 217 quando a Constituição traz o direito ao esporte como direito de cada um ela também nos seus incisos vai dizer da necessidade que os investimentos públicos para o setor sejam prioritariamente destinados ao esporte educacional. Então está previsto na nossa Constituição. No entanto, diferente daquilo que está previsto na Constituição, o que os estudos vêm apontando historicamente é que o financiamento e as políticas de esporte elas vêm priorizando aquilo que a gente denomina do esporte de alto rendimento que não necessariamente seria o esporte educacional. Há uma discussão não tenho espaço aqui para desenvolver acerca do que vem a ser esse conceito de esporte educacional ele traz muitos problemas inclusive para essa distribuição dos recursos. E esse problema na minha opinião persiste mesmo com a nova lei geral do esporte que mantém essa classificação de esporte educacional. Então a gente tem esse princípio previsto na Constituição mas historicamente isso não vem acontecendo naquilo que a gente acompanha da distribuição do fundo público para o setor esportivo. Isso se deve a N fatores. um deles é uma forte influência das entidades de administração esportiva junto à agenda governamental para o esporte. Mas as entidades de administração esportiva elas basicamente acabam hegemonizando aquilo que a gente chama de setor esportivo colocando as suas pautas e demandando recursos para o atendimento dessas suas pautas. Então a própria pauta dos grandes eventos esportivos que foi um assunto que a gente tratou no bloco anterior é uma pauta que não surge digamos assim da consulta à população não surge por dentro das conferências nacionais de esporte ela vem a partir desses interesses mais imediatos dessas entidades de administração esportiva e acaba sendo abrigada pelo governo que passa a ser o direcionamento das políticas públicas de esporte pelo menos desde 2009. Esse ciclo se fechou mas as entidades de administração esportiva continuam aí influenciando a agenda colocando as suas pautas e buscando direcionar o fundo público para os seus interesses mais imediatos e elas são reconhecidas pelo governo público como os atores legítimos para representar esse setor esportivo porque eu estou tratando disso aqui porque eu acho que uma forma seria a gente ter outros atores sociais influenciando esse setor esportivo e falando por esse setor esportivo que fossem não representativos do esporte do alto rendimento mas dessas outras vivências dessas outras possibilidades do esporte do esporte escolar do esporte enquanto um direito social do esporte como uma prática de lazer a questão é que historicamente também a gente não tem o esporte como uma bandeira dos grandes movimentos sociais no Brasil se a gente pegar a própria entrada do direito ao esporte na constituição de 88 ela não é fruto de uma mobilização social de uma organização da sociedade que passa a reivindicar esse direito e ele entra na constituição diferente do que aconteceu por exemplo com a saúde com a educação então a gente precisa construir penso eu primeiro essas organizações no âmbito da sociedade civil que tensionem a agenda governamental para direcioná-la no sentido de priorizar o esporte escolar o esporte como direito social o esporte lazer isso ainda está por ser construído e não é não é simples a gente teve uma experiência que poderia caminhar nesse sentido que era das conferências nacionais de esporte mas elas foram precocemente encerradas em 2010 há agora uma expectativa de elas serem retomadas vamos ter que nos mobilizar para que isso de fato aconteça mas acho que a organização social primeiro o que a gente percebe é que a própria mídia que é quem acaba engravidando em última análise a população com sua ideologia ela também dá um destaque maior aos esportes competitivos esportes de rendimento e essa coisa do esporte como o corpo brincante o lazer a alegria isso fica relegado como pautas folclóricas que de vez em quando aparecem na televisão quer dizer não há essa alfabetização e nós inclusive chegamos a fazer um programa aqui no nosso falações falando justamente sobre as academias e essa coisa do corpo como que isso vai para caminhos que não são efetivamente construir um corpo sarado não é exatamente construir um corpo saudável que joga que brinca que pratica esporte quanto que isso ainda nós estamos na pré-história desse debate mas enfim vamos encerrando esse segundo bloco já voltamos para o terceiro bloco fica aí voltamos então com o nosso programa falações esportivas hoje discutindo o financiamento público do esporte que é um tema quente porque esse debate aí não termina a gente estava falando agora aqui no bastidor justamente sobre isso que não é só no plano federal também tem toda uma discussão do esporte plano estadual plano municipal eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também começando por ti Fernando como é que isso se articula a gente sempre comenta que em Florianópolis é uma pauta que eu sempre bato muito nessas academias de ginástica que as prefeituras disponibilizam para as pessoas no caso para os empobrecidos que são as políticas pobres políticas públicas pobres para pessoas pobres é assim meio que funciona no financiamento público e que são coisas que o pessoal não usa porque não sabe usar então assim tu põe ali uma academia mas não tem um preparador para dar as dicas de como é que funciona e tal então toda essa lógica do esporte que tem que se espraiar de maneira capilar para a cidade para o bairro para o estado como é que essa política se constitui é assim essencial é isso para ter materialidade é preciso que as políticas elas cheguem para quem está lá na comunidade para quem está ali no seu bairro para poder isso se materializar então isso é essencial e até a gente comentava que mais recente a gente vem inclusive tentando enfrentar esse debate para compreender porque a gente nossos estudos no Avante eles vinham sobretudo muito dialogando a partir do financiamento federal do esporte olhando para a União mas a gente começou a olhar no orçamento público e identificar como que estava isso nos estados então tem tido hoje diferentes pesquisas do Avante que finalizaram estados específicos lá aqui em Goiás lá no Maranhão no Acre na Bahia no Distrito Federal no Ceará então diferentes espaços em que isso vem sendo estudado e também tem nos interessado no debate mais global em relação a esse recurso e aí foi interessante que ao buscar em relação às fontes de recurso aonde que estava a preponderância dos recursos nós identificamos que a grande maioria do recurso público que vai hoje para o esporte ele se materializa no âmbito municipal então mais de 60% de todo o orçamento da União, Estados e Municípios mais de 60% disso vai são os municípios que gastam e desses municípios o que nós identificamos é que mais nos últimos anos mais de 90% dos municípios brasileiros gastam com as políticas de esporte e lazer então é um dado também que a gente vem já encontrando para demonstrar essa particularidade por outro lado os estados eles têm um papel importante em torno de um quarto de todo o orçamento do Estado brasileiro da Federação Brasileira dos Estados gastam as políticas e a União acaba sendo o ente federado desses três que é o que menos gasta com as políticas esportivas então isso para a gente foi um achado importante para perceber isso é importante que as políticas se materializem se realizem aonde as pessoas estão que são na cidade que são nos bairros nas comunidades e é importante que as políticas desenvolvidas no governo federal também tem essa capilaridade de chegar nesses territórios e nesse processo para que esteja próximo ali para que as pessoas tenham acesso e eu acho fantástico quando a gente olha por exemplo quando a gente olha qual que hoje é o principal equipamento público que nós temos que está espraiado que são os principais equipamentos eu diria hoje que se a gente olha de modo mais geral as escolas públicas são o equipamento público mais espraiado pelas cidades a gente pensa por que não ocupar essas escolas para que elas sejam espaços que promovam o esporte que promovam a arte a cultura para quem está ali na região próxima nesse território e pensar as políticas nesse sentido é importante dizer que lá em 2003 com a criação do Ministério do Esporte e houve políticas nesse sentido nesse desenvolvimento que como a gente foi discutindo acabaram sendo esvaziadas nessa disputa mas é importante que a gente continue nessa batalha nessa disputa para que haja esse direcionamento de recurso para esse âmbito para que essa relação também federativa que nós temos no Estado brasileiro entre União Estados o Distrito Federal e os Municípios ela aconteça e as políticas de fato cheguem na comunidade e por isso que é essencial que elas estejam amarradas e articuladas inclusive com a materialização do próprio Sistema Nacional de Esporte e Lazer que vem sendo uma bandeira de diferentes instâncias já nas conferências nacionais de esporte e lazer disso acontecer para que esse sistema diga as atribuições de cada um desses entes federados para que as políticas de fato alcancem quem está lá quem está no território porque infelizmente é isso acaba que e a gente viu um movimento não tão recente no processo sobretudo dos anos 90 em que parece que há um esvaziamento do espaço público enquanto espaço de boas políticas de boas ações então quando estou na sala de aula ou numa palestra e pergunto onde vocês praticam as suas práticas esportivas e de lazer a grande maioria aponta espaços privados né academias clubes mas a pergunta é quem pode pagar e quem pode acessar isso é importante que esse acesso ele seja dado para quem não pode pagar para quem para quem tem dificuldade de deslocar na cidade é importante estar ali na proximidade das comunidades então é preciso que as políticas avancem nesse sentido e disputar o financiamento é essencial porque para que isso acontecesse sem financiamento assim dificilmente isso se realiza é isso exigiria também uma mudança na própria concepção né se a gente ver grande parte das escolas é um campo de futebol ou que a prática do futebol basquete vôlei como se isso se resumisse o esporte o esporte mais né então é toda uma lógica né o Paulo tinha falado na fala dele sobre essa queria que tu falasse um pouco sobre isso Pedro sobre essa questão de quais os programas hoje né que a gente pode observar aí na questão do esporte que estão à disposição aí da sociedade dentro do sistema vamos lá eu acho que essa pergunta sua ela se relaciona com a pergunta anterior direcionada para o Fernando Henrique né eu acho que o Fernando Henrique encerra a fala dele chamando a atenção para a questão do sistema primeiro preciso explicar que o sistema nacional do esporte há um certo consenso entre os pesquisadores da área de políticas públicas de esporte da Z sobre a não existência de um sistema nacional de esporte só que isso gera uma certa confusão porque as pessoas vão à legislação anteriormente à lei Pelé agora a lei geral do esporte e identificam no texto da lei a presença do sistema né o que acontece é que de fato há a previsão legal do sistema no caso da lei Pelé era o sistema brasileiro o sistema nacional de esporte agora na lei geral do esporte o sistema nacional de esporte o que acontece é que como o Drummond já nos alertava os lírios não nascem das leis né então assim não basta ver o reconhecimento legal para que de fato aquilo se materialize o reconhecimento legal é importante mas é apenas um passo e o que acontece com o sistema é que a gente ficou apenas nesse passo do reconhecimento legal e nunca avançamos para uma materialização de fato do sistema né isso foi pautado como o próprio Ferrando chamou atenção nas primeiras duas edições das conferências nacionais de esporte na terceira edição em 2010 o sistema torna ser apenas uma linha estratégica que perde força diante da prioridade em relação aos grandes eventos esportivos e agora é retomado né como um aspecto importante na nova lei geral do esporte entretanto a gente pode aprofundar isso depois é uma lei que passou por muitos vetos e entre esses vetos presidenciais está a extinção do fundo que vinculava que estava vinculado ao sistema nacional de esporte e o sistema nacional de esporte sem o fundo perde muito da sua força e da sua atração dos entes públicos dos estados e municípios dos entes federados então a gente nunca teve um sistema diferente daquilo que a gente vê por exemplo na área da assistência social com o SUAS daquilo que a gente vê na área da cultura com o sistema nacional e cultura com o SUS que é a grande referência de organização sistêmica seja um sistema que delimita quais são as competências quais são as responsabilidades quais são as prioridades de atuação desses entes federados a gente não tem isso no esporte então o município não sabe o que é prioridade na sua atuação no âmbito do esporte o estado também não é e a mesma coisa para a união e aí a gente acaba tendo ou sobreposições de ação ou uma omissão estatal que acaba sendo preenchida muitas vezes pelo terceiro setor ou por outras iniciativas privadas da sociedade civil os programas eles continuam a existir independente da existência ou não desse sistema eu não poderia aqui enumerar um âmbito federal e municipal porque aí é um grande universo uma diversidade de ações e programas no campo esportivo em âmbito nacional na união o que a gente tem agora mais recentemente é a retomada de algum desses programas que foram citados pelo Fernando Henrique como o programa segundo tempo que é um programa digamos assim mais mais destinado à questão do esporte educacional né e foca seu atendimento nesse público ou seja jovens em idade escolar né embora tenha também uma vertente universitária do programa a retomada do programa esporte lazer da cidade o PELF né ambos tiveram editais que foram recentemente divulgados o resultado final desses editais e aí começa agora o período de formalização de convênios com as prefeituras municipais para a instalação desses núcleos que devem começar a funcionar creio eu só a partir do ano que vem né e você tem um novo programa que aí eu eu não sei te definir como vai ficar esse programa que era uma rede de desenvolvimento do esporte porque era um programa muito atrelado à gestão da ministra anterior que era a ministra Ana Mosa como a gente teve agora a troca na gestão ministerial eu não sei te precisar em que pé vai ficar mas que era o principal programa da gestão anterior né esse exemplo é importante para a gente destacar uma característica que é muito comum nos programas e nas ações governamentais para o esporte que é a descontinuidade né os programas e ações para o esporte elas são muito marcadas historicamente por uma descontinuidade né e que acaba comprometendo o planejamento de médio e longo prazo né para esse setor é que são programas de governo que não respeitam a lógica do estado né como a gente vê em outros países né até de repente no próximo vlog poderíamos falar um pouco disso se há algum exemplo né de outros países que trabalham o esporte de maneira diferenciada do que como a gente vive aqui que a gente sempre depende de uma pessoa né e nunca de uma política realmente de estado né para essa discussão aí sempre a cada troca de governo tudo se destrói né mas enfim vamos já já voltando para o último bloco segura aí voltamos então com o nosso programa Falações Esportivas hoje falando sobre financiamento público do esporte no Brasil eu queria recomendar esse livro aqui né que a gente sempre recomenda o livro do organizado pelo Fernando Henrique que está com a gente aqui e o Fernando Mascarenhas tem texto também do Pedro é um livro muito legal muito bom para a gente compreender né todo esse emaranhado do financiamento né que normalmente parece um tema chato que a gente não está afim de se debruçar mas aí tu começa a ler e tu percebe que não é só os números tem toda uma discussão política também sobre essa questão do financiamento é muito importante porque é um tema que a gente precisa popularizar né além de popularizar a questão do esporte para além do esporte de rendimento esse esporte que aparece na televisão também a questão do financiamento é muito importante Fernando para essa última participação aí né eu queria que de repente tu pudesse colocar aí se tem algum país no mundo que tenha avançado mais nessa questão do esporte e também falar um pouco sobre essa questão da loteria né que acaba vindo muito dinheiro da loteria a gente sabe que muito dinheiro não né vem dinheiro da loteria e a gente vê aí que quem na verdade quem joga na loteria é sempre o mais pobre né então mais uma vez é o dinheiro do empobrecido que financia inclusive no Brasil poderíamos até aventar assim algumas grandes máfias né porque o dinheiro fica cada vez mais com confederações quanto mais poder quanto mais tamanho tem uma confederação uma federação recebe mais recursos então como é que fica aí esse futuro e que expectativa temos aí para os próximos anos de governo Lula Bom Elaine aproveitando que você já fez a propaganda do livro eu quero aproveitar também para já convidar o pessoal a gente criou em 2018 a gente lançou uma ferramenta uma plataforma que é chamada Transparência no Esporte vocês podem acessar acessando né www.transparencianosporte.nb.br e esse é um portal que justamente a gente que é um portal que foi criado para permitir que a população de modo geral que pesquisadores jornalistas né pessoas interessadas no debate do financiamento público federal do esporte possa compreender né da onde que esse recurso vem para onde que ele vai então vocês podem acessar essa plataforma ela tem também várias publicações que são feitas de análises né desses dados informações que facilitam esse acesso que às vezes fica parecendo que quando a gente fala de financiamento a gente está falando de algo muito difícil algo muito complexo e nessa plataforma o que a gente tenta fazer é trazer uma visualidade para que ela fique mais palatável né e seja acessada de modo mais mais tranquilo então convite aí para depois aqui do episódio né acessem né façam uso e a gente tem lá um e-mail também a gente fica à disposição também para maiores informações em relação a isso especificamente sobre essa questão das loterias né e das fontes de financiamento no âmbito do esporte né de fato as loterias acabam sendo uma fonte que tem ido sobretudo para financiar as entidades de administração e prática esportiva e quando a gente está falando da entidade de administração esportiva a gente fala aqui né do comitê olímpico brasileiro do comitê paralímpico brasileiro do comitê brasileiro de clubes da 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 confederação brasileira de desporto universitário e desporto escolar né entidade então que acabam executando a política esportiva que é o que a gente e aí alguns autores vão discutir isso né essas entidades elas acabam sobrevivendo e grande parte do que elas fazem é com recurso público e a principal fonte hoje né que foi criada é lá na na lei Zico né que é anterior a lei Pelé é justamente foi de financiar essas entidades para que elas pudessem né fazer contribuir também nesse processo da gestão do esporte sobretudo do esporte de alto rendimento né embora tenha aí a CBDE e a CBDU que trabalham com o esporte universitário e o esporte escolar também e sobre isso né a gente também uma coisa que vem recentemente o Pedro pode falar um pouco melhor sobre isso ele está com dados aí frescos da pesquisa que ele fez para olhar para um estudo comparado entre Brasil e Portugal acho que ele merece pode aprofundar isso daqui a pouco né a gente chegou a olhar também um pouco sobre essa relação em outros países como a Espanha de como é que se dá lá o financiamento e a gente vê que o Brasil ele tem várias especificidades né e claro que uma questão que a gente vem falando é do quanto muitas vezes a gente tem políticas governamentais que muitas vezes são perenes e acabam não se realizando a longo prazo então isso acaba sendo uma questão mas houve legislações e a própria lei Pelé que foi a lei Pelé não desculpa a nova lei geral do esporte aprovada recentemente ela avança por exemplo para que algumas políticas elas deixem de ser políticas né de governo né e aí tem um arcabouço maior para que ela se torne política de Estado né então vou dar aqui dois exemplos disso né a lei incentiva ao esporte e a própria e a própria e o próprio programa Bolsa Atleta que são políticas que agora passam né sobretudo aí tem um caráter maior de políticas de Estado penso que o que a gente espera aí né é com o governo Lula 3 né iniciado aqui nesse ano 2023 é que se avance né nesse processo de democratização das políticas de esporte e de lazer embora a gente saiba que os limites são grandes porque a gente sabe quem orbita em torno do poder e a própria disputa recente né do próprio Ministério do Esporte que estava até então com a Ana Moser né num debate que estava sendo construído em políticas sendo desenhadas isso acaba de ser esvaziado com a entrada de alguém que representa esse bloco né que é do Centrão é lá dentro do próprio Ministério do Esporte então assim o que a gente percebe é que nesse movimento da política desse jogo político das diferentes disputas o esporte ele tem se ficado aí a reboque né desses interesses muito porque agora se vislumbra né novas fontes de recursos como aí as loterias né virtuais que tem acontecido mas não tem sido taxadas né legislações que vão aumentar recursos então há um interesse aí de alguns grupos né pra esses novos recursos assim novos não né mais recursos que vão chegar às políticas esportivas é essa mudança no Ministério ela já é uma derrota na verdade né penso eu de grande parte aí dessa luta que se tem né porque efetivamente entregar pro Centrão é colocar enfim nas mãos da rapinagem né e é já bastante conhecido Pedro e tu aí o que que tu dirias aí então dessas dessas experiências outras em outros países eu lembro que um dos mais importantes educadores da América Latina considerado talvez o primeiro grande educador popular que foi Simón Rodrigues um educador venezuelano quando ele criou a escola dele uma escola nova para a república que ele dizia um dos elementos que ele fortalecia era a questão do esporte né do esporte do lazer da movimentação corporal ou seja um cara lá em 1790 já pensando isso né e o quanto que nós não conseguimos avançar até hoje né como é que tu observas esse movimento e quais são as tuas expectativas nos próximos anos aí já a partir dessa primeira grande derrota aí com a Ana Moser fora do ministério Ailani obrigado mais uma vez pela pergunta eu partindo desse seu exemplo né é eu chamo atenção e aqui eu acho que a gente está no espaço privilegiado para falar isso por conta da questão do Iela o pouco que a gente conhece sobre as políticas de esporte aqui na América Latina como a gente conversa pouco né sobre o que acontece aqui na América do Sul e na América Latina normalmente eu agora acabei de experimentar isso no ano passado a gente direciona nosso olhar e nossas análises para os países centrais né para a Europa eu mesmo tive a oportunidade de fazer estudos comparativos com a Espanha e Portugal ou países de língua inglesa né referiria de forma mais direta aí a Inglaterra Estados Unidos e Austrália talvez também um pouco a Nova Zelândia então a gente precisa articular a gente teve agora uma experiência recente no Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte que acabou semana passada onde a gente recebeu dentro do nosso grupo de temático de políticas públicas professores do Uruguai professores da Argentina professores da Colômbia e a gente tem tentado de alguma forma aproximar desses grupos para pensar perspectivas de análise comparativas aqui no âmbito da América do Sul e da América Latina precisamos avançar muito nesse nesse tipo de estudo a partir desse recorte e isso é algo que me chamou atenção na experiência que eu tive ao analisar Portugal o impacto que tem por exemplo o bloco a União Europeia nas políticas nacionais nas políticas portuguesas e aqui a gente tem pouca interlocução no âmbito do Mercosul pouca atenção para as políticas esportivas para não dizer que nada a gente tem o que eu percebo dessas experiências lá fora é que a gente tem dois grandes modelos basicamente um que é o modelo norte-americano onde a atuação estatal é muito pequena é ínfima e o esporte é uma questão a ser explorada pela esfera do mercado claro que não sem o apoio do Estado e um outro modelo com maior participação estatal que é o modelo que por exemplo vai vigorar nos países ali ao sul da Europa Espanha Itália Portugal que é o modelo que está mais presente aqui no Brasil né a gente falou disso ao longo daqui do nosso programa o esporte brasileiro um especial esporte de alto rendimento né mas não só é altamente dependente do financiamento público né dos gastos públicos e na Europa a gente também tem algo semelhante nesses países mais ao sul né entretanto o que me chama atenção isso tanto na Espanha quanto em Portugal pra ficar aqui no tema principal da nossa conversa é uma maior regularidade no financiamento público diferente daquilo que a gente observa no Brasil que é uma falta de regularidade então picos de investimento depois um alto desinvestimento né lá não há uma maior regularidade o que permite uma maior previsibilidade uma maior continuidade das políticas públicas para o setor aproximando o setor daquilo que a gente denomina como uma política de Estado no Brasil a gente não tem isso né a gente fica muito refém dessas mudanças governamentais governamentais dessas mudanças de gestão como você acabou de citar no último episódio aí a mudança na gestão do Ministério do Esporte e ficamos muito refém também de fontes de financiamento como por exemplo as emendas parlamentares que são pautadas por uma lógica paroquialista ou fisiologista da política né e que acaba direcionando esse investimento a partir de interesses imediatos daquele proponente que normalmente no esporte Fernando Henrique pode confirmar isso acaba direcionando o recurso para o investimento em infraestrutura priorizando aqueles municípios que são redutos eleitorais daquele proponente né e aí a gente acaba perdendo oportunidade de avançar do atendimento do esporte como direito social na perspectiva do esporte escolar da perspectiva do esporte contra o direito social uma prática de lazer da população em geral né então essa é a característica da política e do financiamento do esporte no Brasil que acaba por dificultar e muito a materialização dos direitos ao esporte consignado na constituição e agora reforçado pela nova lei geral do esporte legal gente então a gente vai encerrando aqui o nosso programa queria agradecer vocês né pesquisadores jovens bacana um trabalho bem bonito que vocês vêm fazendo espero que a gente possa fazer mais coisas ainda nessa linha e lembrando que para esse ano o investimento estatal para o esporte está na casa de 1 bilhão 988 eu fiquei impressionada o pessoal disse que já teve menos né então assim 1 bilhão é nada e aí trazer esses elementos assim de se pensar como é o esporte em Cuba por exemplo que é uma política de Estado inclusive para pensar a Revolução Cubana no esporte de rendimento mas também é uma política comunitária que é um processo muito bonito e também a Venezuela que vem também tentando escapulir dessa lógica e também criando novidades a partir de seus grandes pensadores também então são países que a gente deveria observar melhor também mas enfim a gente está sempre com os olhos lá na Europa que no mais das vezes não tem mais nada para nos ensinar talvez nós a eles mas enfim obrigado a vocês obrigado Paulo a gente vai encerrando o programa de hoje a gente volta logo logo com mais uma temática boa do esporte tchau 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 Obrigado.